Boa noite pessoal, olha só, na rua de casa aqui, fui surpreendido com esse lindo pé de pitaia florido, sua flor conhecida como rainha da noite, olha, floresceu agora a noite e não apenas uma ou duas flores, como tenho visto aqui nos últimos anos, mas como várias, olha só tem mais de 30 flores, olha que espetáculo, é a rainha da noite, olha só exala um perfume delicioso pessoal, olha o tamanho dela é bem grande, uma flor bem grande, dimensões e perfume ímpar, olha uma perfeição da natureza, só floresce assim, durante a noite, olha está ainda também cheio de brotos, ainda para florir olha que trio lindo essa aqui, essa imagem ficou resolvi filmar aqui para vocês, essa beleza da natureza beleza esta, que só é demonstrada assim, à noite, olha por isso muitas vezes passa por despercebida pois à noite nós humanos, geralmente ficamos em nossas casas, olha essa aqui mesmo, encontramos por um acaso estava sentado na porta de casa ali, avistei esses lindos, essas lindas flores aqui na esquina vim para conferir e para minha surpresa, olha só, estava assim toda florida são flores de grandes dimensões pessoal, olha só é maior do que a palma de minha mão olha, vou mostrar aqui de perto para vocês aí, olha vou mostrar agora de cima olha que linda, que perfeição é ou não é um espetáculo então é esse aí pessoal, o videozinho para vocês ficar conhecendo mais uma maravilha da natureza, olha tela cheia aí para vocês valeu e aí a e razão A a a e a